Vamos falar? Vamos, vamos falar das entregas. Olha, nós temos entrega do Bom Vizinho da semana passada. Vamos ao meu Bom Vizinho. Meu Bom Vizinho. Dona Rosilda veio aqui retirar e ela mandou um videozinho pra gente. Então bacana. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Flagoas, aqui eu fui contemplada com duas cestas no grupo RCL. Aqui é minha vizinha Jocelina, tô contemplando ela com a outra cesta. Só tenho que agradecer e pedir que você venha participar como eu. Obrigada. Obrigada Mari e tenha um bom dia.